I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Estamos de volta com a calcinha Laura Plus Size, você que ainda não adquiriu a modelagem dessa maravilha e queira adquirir do P ao 54, está disponível, as meninas estão vendendo bem dela. E agora você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative as notificações pra você não perder nada, não pule os anúncios e compartilhe e deixe seu comentário aí pra nós e seu like, de preferência. Positivo. Então, vamos lá, passo a passo dela, lembrando que ela só vai, no caso ali, na overlock e na galoneira, não gasta viés, né, Jennifer, que é uma coisa linda. Principalmente você que tem um monte de coto aí, né, que não tem viés pra passar porque não acha o tom, ó a dica maravilhosa aí pra vocês, é só fazer a Laura. Aqui, na overlock, amores. Nós estamos tão felizes de ter voltado a gravar. Mãe, eu tava nem uma tristeza, as meninas. Fala mesmo. Aí eu falei, mãe, quem foi, ó? Tô com saudade de fazer minhas lindezas, tu foi pra Brasília. Fala de Brasília, fala aí da escola de moda de Kina. Sim, gente, como vocês sabem, quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu estava em Brasília fazendo um curso, né, na escola de moda e corte e costura, Tina Ramos, lá em Brasília. E eu aprendi muito em questão de modelagem, costurar a manhã, todo mundo sabe que eu aprendi com manhã, mas eu aprendi muito em questão de modelagem. Então, se você quer aprender e é de Brasília e quer fazer esse curso, eu indico super lá, a escola de moda, corte e costura, Tina Ramos. Feita a propaganda de Tina, quero até agradecer, né, porque a Jane ficou na casa dela, ela teve o maior cuidado com a Jane, e eu quero agradecer a simpatia, a generosidade. Eu já coloquei aqui a parte da frente, enquanto a Tagarela tava falando, e aí ela fica assim mesmo, viu? Porque na hora que você dobrar, como é de cóton, pra não ficar muito grosseiro, principalmente se você usar aquele cóton pesado, caso você queira fazer essa calcinha mais reforçada por ser plus size, então, você pode estar usando o cóton pesado, que eu tô usando o cóton leve, acredito eu que deve ser um cóton 6%, né, 4%. Aqui as costas é a mesma coisa, direito com direito, deixa eu botar assim pra vocês entenderem melhor. Então, você vai pegar aqui suas costas, vai colocar aqui, direito com direito, uma peça grande, aí agora você vai jogar seu forrinho pra baixo. Forrinho foi bondade sua. Forrinho pra baixo, e agora a gente pega ele aqui, e a gente deixa o mesmo tanto, ó. O mesmo tanto que a gente deixou do outro lado, que é mais ou menos um centímetro e meio, ó. Que é o tanto que a gente dobra. E coloca agora aqui as três partes juntas. Ó. Prontinho, embutidinha. Agora é só desvirar. É esse gotiz? É gotizura? Eu coloquei o forrinho do mesmo tecido, que é leve, macio, tá bom? Agora aqui a gente vai fechar as laterais. Ó. Fecha as laterais. Jennifer. Eu. Preciso da etiqueta 48. Agora. Aqui eu vou colocar a minha etiquetinha no meio. Tô colocando na parte das costas. Foca, Jennifer. Luciene Nunes Langerie. Tamanho 48. Então, agora, ela fica assim. Oito e quatro, mãe. Quatro demais, meu Deus. Prontinho. Agora a gente vai fechar o nosso cos. Jennifer, aqui só tem um cos. É porque eu fui tirar foto. Ah, meu pai. Já volto, meninas. Prontinho. Agora aqui você vai pegar o cos e colocar direito com direito. Ó. Direito com direito. E vai passar a costura aqui, ó. Certinho. Aí agora, pra você não se perder e ele não ficar retorcido, eu junto aqui, depois que eu fecho. Eu junto aqui, ó. E uno eles novamente. Isso. Aqui eu faço a mesma coisa do outro lado. Coloco direitinho aqui, ó. Meninas. Eu adoro assistir... É... Vídeo de costura. Eu amo. E não... E não é só os meus, não. Eu gosto de assistir eu costurando também. Gosto de assistir um bocado de meninas aí no YouTube aí, que tem canal de costura. Eu adoro. Fico horas e horas. Fecha aí. Prontinho. Agora a gente vai desvirar. Ó. Fica já tudo embutidinho, ó. E o melhor, sem retorcer, né? Sem retorcer. Porque esse cois retorcido é só a misericórdia do pai. Já fica certinho aí, ó. Não tem torcido, unicanto nenhum. Aí agora, antes de você pregar seu cois, que a gente vai ter que passar uma costura aqui, pra unir. Mas antes disso, você vai pegar sua calcinha e você vai colocar aqui, ó. Pra ver como é que tá, né? Como é que tá o tamanho. Que aí, se você quiser mais a chegadinha, aí você vem aqui e come mais um pouquinho. Mas aqui tá bom, ó. Tá sobrando aqui, ó. Uns dois dedos é suficiente. Aí, agora, a gente vai dar um pique aqui nas costas. Bote aqui, costura com costura. Costura com costura, pra sua... Seu cois não sair troncho. Dá um pique aqui nas costas. Já pega aqui, que já tá no pontinho certo. Já vai pra frente. E dá um piquezinho aqui na frente também. Pra dividir seu meio. Agora aqui, como a gente já confirmou e tá certinho, a gente vai unir. Ó. A gente vai unir aqui agora. Pra facilitar a nossa vida. Tudo que a gente puder fazer pra facilitar o próximo passo, é bem-vindo. Lembrando que esse código já falou? Que é lá da Munde havia menos. É lá da Dona Munde. Lá tem cada estampa maravilhosa pra você fazer a Laura. Tem guerreiras que estão postando. E falando de postagem, gente, se você ainda não nos segue lá no Instagram, a gente tá frequente lá. Então, se você quer ver que a gente reposta as suas peças, é só você marcar a gente que a gente tá repostando lá no nosso Insta, tá bom? Vai tá na descrição desse vídeo também o nosso Instagram. Tanto o do canal, quanto o meu. Aqui agora, você vai pegar a costura e vai colocar aqui. Costura no pique. Coloca um alfinete, se você quiser. Aí, você vai pegar a outra parte, já vai procurar seu pique aqui. Olha ele aqui. Já pega seu outro lado da costura e bota a costura no pique. E coloque alfinete. Use seus alfinetes aí. Se não já sumiu tudo, né? Que aqui só Jesus na causa. Eu vou começar aqui, na parte das costas. Já posso tirar meu alfinete aqui. Se você achar seus alfinetes, dá glória a Deus. Porque é o bichinho que some. É alfinete. É... Gramo de cabelo. Agulha. Agulha. De mão. É... Prendedor de roupa, que eu nunca vi aquilo sumir tanto. Às vezes, se a gente tá apanhando a roupa do varal, ele cai, a gente fica com preguiça de abaixar pra apanhar. A gente sabe. Né? Acontece. É, nas melhores famílias de Londres. Aqui. E aí, você vai contornando. Aqui já pode tirar. Se não, quebra sua agulha. Tá certinho. Verifica se tá certo. Pronto. Chegou aí no meio e agora você vai dividir aqui, ó. Normal. Eu tô apaixonada por essa... por esse coto mesclado e com esses bolos, com esses coraçãozinhos. Maravilhoso, viu? É o luxo. Se você também quiser botar sua etiqueta aqui nas costas agora, poderia tá colocando. Eu prefiro nesse modelo colocar ela lá na santa. Aqui. Vendo? Agora a gente vai lá na galoneira fazer a barrinha. Lembrando que você, se não tiver galoneira, o que que você faz? Você vem aqui, passa um overlock. depois, se vocês quiserem, vocês que não tiver galoneira, se vocês quiserem, fala aí nos comentários. Eu trago essa calcinha Laura fazendo ela na barra dela na doméstica. Com a agulha 3... Com a agulha dupla, né? É. Então, vamos lá. Eu não tenho necessidade de passar aqui nesse caso, porque eu já vou fazer na galoneira. Então, lá o acabamento é perfeito. Então, vamos lá. Aqui na galoneira, amores, aqui, o segredo aqui, ó. Você pega aqui, vem aqui, ó. Já dobra certinho. Entendeu? Dobrou, mais ou menos um centímetro e meio. Dois no máximo. E aí, vai só dobrando aí, ó. Vai dobrando na mesma medida, fora a fora. Se oriente pelo pezinho da máquina. Agora, aqui, nessa curva, principalmente da frente, da perna. É da perna, que nós não estamos precisando outro pedaço, né? Aí, agora, você vai contornando aos poucos. Porque, senão, ela vai ficar assim, ó. Toda... Engrugida. Engrugida. E fica feio. Vai ficar malamanhada a sua peça. É. Não é coisa profissional, não. Você já tem que pensar como profissional, ainda que você não seja. Isso é fé. Aí, agora, vai só... Só dobrando. Só dobrando. aqui, já dá certinho, ó. Agora, tente, em nome de Jesus, passar em cima, ultrapassando aqui. Em nome de Jesus. É, em nome de Jesus. Você vai precisar muito dele, viu? Ó. E aí, retire sua peça. Agora, você vem aqui, vai tirar suas linhas. Se tiver alguma ponta de material aí pra refilar, você já refila com todo cuidado. As rebarbas, meninas. Pra vocês não cortar sua peça. Nem cortar a linha da galoneira embaixo. Você tá vendo, gente? Tô. Você tá vendo? Ela já tá colocando aí pra mim gravar na doméstica? Você tá vendo isso? Eu tô vendo mesmo. Eu tô vendo volta a lua na doméstica. Aí, agora, aqui, ó, eu vou dar um pés ponto. Que é opcional. É. Eu vou dar um pés ponto pra calcinha mais reforçada, né? É bom. Eu vou dar um pés ponto e... Vou começar do lado de cá. Vou começar aqui. Vou jogar minha costura pra baixo. Essa aqui, ó. Vou jogar ela pra baixo. Pra baixo. O lado da... Da calcinha, não do pós. E aí, eu vou começar aqui. Vou começar aqui, dando pés pontozinho. Minhas agulhas tá precisando trocar, gente. fica até estralando. Joga pra baixo a costura e contorne toda ela até encontrar lá. Amores, que delícia! Olha que delícia! Eu tiro aqui meu raminho de flores. Ó o pés ponto, como é que fica arrumadinha. foca, Jennifer. Tô tentando. Ó, que lindo. O que tu tá fazendo aí, Jennifer? Eu não sei, não. Ô, meu Deus. Mostra aí as meninas lá de cima um pouquinho. Olha que goziga das meninas. Tá linda. Delu, não. A Laura Plus. A Laura Plus. Quando eu falo pra vocês que a idade chega pra todos. É, e todo mundo não tá livre. Eu fui comprar, sabe o quê? Eu fui comprar um inalador, aquele negocinho que a gente fica cheirando, parece Vicky. Aí eu falei assim, ô, moça, eu quero, eu tô precisando de... E aí fiquei nessa vida, né? De, como é o nome dele? Meu Deus. é daquele Vicky que a gente cheira e que refresca as vias. Aí ele falou assim, você tá precisando mais urgente do de memória. Tá achando ousadia ele falar isso. Eu falei assim, eu não vou nem brigar com você porque é verdade. Aí eu falei, inalador. Aí eu falei, é, inalador. Aqui, meninas, então, você quer ir na modelagem, precisando da modelagem. Da modelagem, é só você chamar eu ou Jennifer aí, no contato do WhatsApp, tá bom? Não tem costura na lateral, então, não marca nada. E tá aí a nossa lindeza com o material todo da Mundo de aviamentos. É o luxo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, o seu comentário, tá bom, meninas? Isso aqui é de grande valia pra gente. E não pule os anúncios. Voltamos, meninas! Beijo, beijo, beijo!